Quero cumprimentar a todos, com a paz do Senhor, eu quero aqui deixar uma reflexão que está no capítulo 8 do livro de João, versículo 8, que diz assim E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra O capítulo 8 de João, essa história que aqui está descrita, ela é muito conhecida, que é a respeito da mulher que foi pega num ato de adultério E foi levada até Jesus para ser ouvido de Jesus em um parecer a respeito do julgamento dessa mulher É dessa história que vai surgir a famosa, o famoso verbo, o ditado conhecido, que é Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra Porém, essa passagem vai marcar a terceira vez na história onde Deus, porém dessa vez na forma de homem, vai escrever Primeiro eu quero dizer que a Bíblia tem duas formas de ser interpretadas Ou há duas formas de você interpretar, ler os textos sagrados A primeira delas é de uma forma literal Aquilo que o texto diz é como ocorreu, tal como está escrito, tal como ocorreu A saber, a abertura do mar vermelho É um texto literal, de fato o mar vermelho se abriu e os hebreus passaram ali de pés em chuto Porém, a Bíblia pode ser lida também de uma forma alegórica Onde são dados símbolos, são feitas comparações, algumas metáforas para explicar determinadas coisas O livro de Apocalipse está cheio de alegorias Como exemplo, aquela besta que sobe do meio do mar com chifres Não que uma besta vai surgir no meio do mar com chifres Isso é uma alegoria para um ser poderoso que vai surgir para influenciar ou para dominar a terra Dizendo isso, eu quero dizer para os irmãos que de Gênesis e Apocalipse Existem três episódios que ocorreram de forma literal onde Deus escreveu A primeira delas é quando Deus vai entregar para o homem os dez mandamentos Lá no Monte Sinai Diz a Bíblia que Deus vai escrever na pedra os dez mandamentos É a primeira vez na história que vamos ver Deus escrevendo A segunda vez é no episódio onde o rei Belsazá está em um grande banquete em sua casa E de repente uma mão misteriosa atribuída a Deus Ela aparece no meio da festa E essa mão começa a escrever na parede Uma sentença para o rei E a terceira vez na história onde Deus vai escrever Porém dessa vez em forma de homem É no capítulo 8 de João A semelhança dessas três vezes na história onde Deus escreve É que todas elas estavam relacionadas à sentença ou a julgamento Ou a determinação de algo A primeira vez é os dez mandamentos que é escrito na pedra A segunda vez é no reinado ali de Belsazá na história de Daniel Que é escrito na parede, na pedra E a terceira vez é escrito na areia Eu quero trazer aqui uma revelação para os irmãos Que aquilo que é escrito na pedra É escrito para não ser apagado Aquilo que é escrito na pedra é escrito para ser eterno É escrito para ser irrevogável É escrito para ser perpétuo Aquilo que é escrito na pedra é escrito para ficar para sempre Não é para ser apagado E as duas primeiras vezes na história onde Deus escreve É para não ser apagado É escrito na pedra Porém A terceira vez que eu vejo Deus Porém dessa vez em forma de homem escrevendo É escrevendo na areia E há uma diferença irmãos Porque aquilo que é escrito na pedra É escrito para não ser apagado Porém aquilo que é escrito na areia Você pode escrever E você pode apagar Você pode escrever aquilo que você quiser E você pode apagar De uma forma geral Deus dizendo para toda a humanidade E para aquela mulher Que representava a humanidade Que estava em pecado Que não tinha como salvar-se a si mesmo Era Deus dizendo para aquela mulher Que ele estava apagando o passado dela E escrevendo uma nova história E é isso que Deus quer fazer hoje Com você e com cada um de nós Deus quer apagar o nosso passado Deus quer escrever uma nova história Para cada um de nós Não importa o nosso passado Não importa a nossa vida Não importa aquilo que nós já fizemos Não importa como a condição Em que nós nos encontramos A palavra de Deus vai dizer Que Jesus está a todo momento Pronto, disposto e desejoso Em querer escrever Uma nova história para cada um de nós Apóstolo Paulo vai dizer aos gatos Que eu já estou crucificado com Cristo Já não vivo mais eu Cristo ele quer viver em nós Ele quer nos dar uma nova história Quer escrever um novo capítulo Para a nossa vida Ele quer virar a página Quer que nós vivamos uma nova história Com ele E apagar o passado Aquele passado ruim Não interessa Deus Ele enviou Jesus Para que nós pudéssemos ter Uma nova história Uma história Com Deus Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos Através dessa palavra